Não saia da frente da TV. Próxima segunda, Cavaleiros do Zodíaco Terceira Fase está de volta em versão integral. Cheia e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Cavaleiros do Zodíaco Terceira Fase. Reapresentação a partir da próxima segunda, às dez e meia da manhã e às seis e quinze da tarde. O oferecimento Ringo, da Videogames. Uma promoção esperta da Balduco. Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Toque, o chicle divertoso. Queijinho Nino Soleil, a força gostosa do solzinho. Quick, faz do leite uma alegria.